Miroba, vou pegar a Miroba, vou pegar a Miroba, vou pegar a Miroba, vou pegar a Miroba, é gol! Bola, Nelson. Nelson, bola, latas. Primeiro chute. Bola, Nelson. Derruba pelo menos quatro milhas. Aê! Sobrou duas atinhas. Uma só, uma só. Vou derrubar agora, vou parar. Foi bom, hein? Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. É, vai lá. Manipurã! 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 Vai lá, mineirinho de Manipurã! Vamos lá, vamos ver. Tudo bem? Tudo bem? Ele aqui. Pode ir? Pode. Vai ir lá. Vai ir lá. Aê! Aê! O cara é bom! E aí? Vamos brincar de novo. Cadê o prêmio? Mostra o prêmio. O prêmio! O prêmio, aê! Não, ele foi no segundo chute. No primeiro chute. No primeiro chute, vem as cinquenta. Oh, três, três, duas, três! É给我. É Gabioba! Éо, é Gabioba! É Gabioba! O que você disse? É Gabioba! Tudo påive. É Gabioba! Eu tô feliz? A CIDADE NO BRASIL É Luciana! É Luciana! É Luciana! É Luciana! O teto vai pra fora! Cara, eu vou filmar! Você tá maluco! Vai lá! Vai lá! Vocês tão doidos! Para com isso! Meu filho! Só pra brincar! Vai! Não, eu sou a filmadora! Eu filme, pô! Você é chata, hein! E filmadora também! Vai lá! Vai lá! Não deu prejuízo! O que você fez aqui? Só um chute! É bom! Dois chutes ali! Fila, fila, fila! O que é isso? Não vai deixar ser errado! 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 Ajuda aí! O Gabirobe é muito ruim! Agora nós vamos ganhar de novo! Vem! Vai, vem! Vai! Mais os dois também! Meu povo, viu! Vem! 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 Mais dois aí, ó! Vem! Não vai chegar! Vem! 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 E agora eles vão de novo! Você não quer ir, chata? Vai lá, vai! Que isso? O que foi isso? Cerrou todas as latas! A pessoa sai toda semana falando que vai jogar bola e arraspou todas as latas! É emoção, é emoção! Vai lá! E agora? E agora? Cinco e dez! Ganhou dez! Não, ganhou dez! E um chute! Caramba, o chute da primeira, né? Vamos dar uma temporada agora, agora é você, hein? Ó, ganhou meus dez, hein? Vamos falir o cara! Caramba, o que eu fiz na primeira e no segundo chute? Vai lá, Nelson! Vai lá! Tão no gols com o gols que derrubou a primeira! É! Eu pensei que eu não arrumei a bola! Não derrubou a bola, que derrubou a bola, que derrubou a bola! Não derrubou a bola, que derrubou a bola! Tão no gols com o gols que derrubou a primeira, desculpa! Vai, agora é o Nelson, bola, latas! Tão no gols com o gols que derrubou a bola! Vai! Tão no gols com o gols que derrubou a bola! Ô, meu filho, já aprendi aí que eu tô filmando! Tchute! Que linda coisa! Vai que você derruba, vai! Tchute! 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 Da cara de tensão... Pro segundo chute! Por enquanto ele está no lucro Por enquanto vocês gastaram Só os seus três primeiros E os três dele agora Porque os outros dois vocês recuperaram Gastaram seis reais Pegou vinte, não Gastou doze e pegou vinte Falou vinte Ganharam oito Não entendi nada nessas condições Ganharam oito Ganharam oito, tá bem Ganharam oito, tá bem Tá bom, bora lá Olha lá, quando começa Olha o vício Olha o vício Olha lá, vai saqueando só dois Vai saqueando só dois Que? Vem de caqueta Que dez mil pelo menos nem leva agora Pode ganhar Se tivesse pedido na primeira Mas eu fiquei indignado Que na segunda chute Vem todas Boa 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 Se vai no primeiro Se vai no primeiro Boa 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 Obrigado.